Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Você, daughter, you know In the hands of authority, you know All that's left now is time In the hands of authority, you know Hoje estamos aqui celebrando uma década de amor Cumplicidade e companheirismo Não há palavras que possam expressar o quanto você significa pra ela Esse ano fizemos 10 anos juntos Adiamos nosso casamento por muitas vezes E teve momentos que quase desistimos Mas você sabia o quanto eu queria viver isso Sinto que estamos no momento que deveríamos estar No ano que completamos uma década Que foi tão significante pra nós O amor é luz e calor nas noites escuras e frias De nossa caminhada humana Viestes aqui para unir-vos em matrimônio? É de livre e espontânea vontade que o fazeis Sim Sim Abraçando o matrimônio Pides Prometer amor e fidelidade um ao outro É por toda a vida que o prometeis Sim 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 Deus confie nesse compromisso que acabais de assumir E derrame sobre vós as suas bênçãos Ninguém separe o que Deus uniu E sejam felizes E sejam felizes E sejam felizes Obrigada por sempre embarcar nos meus sonhos e ficar feliz por realizá-los.